Deus Deus Olhando a humanidade Perdida Como folhas mortas Pelo chão No limite Da sua esperança Deus traçou Um grande plano De salvação Não hesitou E preparou Com seu grande amor Jesus Seu filho Para ser O salvador Uma luz Então No céu surgiu Com esplendor E grande Majestade E os pastores Assim Glorificaram Glória a Deus Nas alturas Paz na terra Aos homens De boa vontade Sim Glória a Deus Nas alturas Paz na terra Aos homens De boa vontade Aos homens Aos homens Aos homens Aos homens Por este Por este momento Sagrado Pois o Filho De Deus A nós Será chegado Feliz de Deus O rei da glória celestial O rei De simplicidade Também nos deu Glória Cantamos com o Coro angelical Glória Cantamos com o Coro angelical Nós O povo Apostólico Juntamente Com o Coro angelical Louvamos A Jesus O Salvador Nesta Noite Linda de Natal Glória a Deus Nas alturas Paz na terra Aos homens De boa Vontade Sim, glória a Deus Nas alturas Paz na terra Aos homens De boa Vontade Glória a Deus Nas alturas Paz na terra Aos homens De boa Vontade Vontade Uh 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 Uh